Sempre início de ano letivo, ou o término também, a gente tem esse tipo de reclamação que chega da cidade de Américo Brasileira, problema com o transporte de estudantes. E nós temos agora aqui a bronca da Bianca, o Luiz tem mãos ali, porque o transporte de estudantes volta sim a receber críticas de universitários da vizinha Américo. Valores reajustados impactam o orçamento familiar. Começo de ano é assim, reajuste, no final do ano muitas vezes o transporte encerra as viagens antes do término do ano letivo para algumas pessoas. Geralmente essas são as reclamações. Mas a Bianca está dizendo, Luiz, que estão reajustando, parece que dobrando o valor, é isso? É, Chico, a Bianca é mãe de estudantes de Américo Brasiliense, está preocupada com essa situação, com esse aumento no valor do transporte escolar de universitários para Araraquara. E ela conta aqui que os estudantes pagavam 100 reais pelo transporte escolar. E quando havia irmãos, pagavam 50 reais para cada um para ir às universidades de Araraquara. Agora houve um aumento e o preço foi para 200 reais. Como os pais vão pagar isso? Ela diz, eu tenho dois filhos, não posso pagar esse valor. E ela fez até um áudio aí contando em detalhes a situação. As crianças iam para a Unip, para Araraquara, com ônibus de Américo, eles pagavam 100 reais, né? E quando são irmãos, que tem mais de um, pagavam 50 a cada um. Eles estão jogando a mensalidade deles para 200 reais. Dizem que quem quer, quer. Quem não quer, não vai no ônibus. Como que a gente pode pagar 200 reais por cada filho? Tem condições isso? Olha, fica difícil, viu? Dois filhos já são 400 reais. Isso impacta demais no orçamento da família. Agora, será que há alternativas? Será que a informação chegou exatamente como a precisão para a Bianca? A gente vai procurar a Diretoria de Educação de Américo Regiliense. É discutir o assunto realmente em nível nacional, viu? Sabe por quê? Porque nós vimos agora o Presidente da República anunciar aí uma verba para estudantes, né? Para que eles façam inscrição no Enem. Pé de meia. Como é que é? Para terminar o ensino médio, né? A Bolsa para o ensino médio. O programa Pé de meia. Para poder, inclusive, fazer o Enem, né? Tá bom? Então, porque tem poucos estudantes de escolas públicas se inscrevendo no Enem, é isso, né? Isso. Então, quer dizer, incentivar isso. Agora, depois que você estimula aí, o cidadão não tem condição de pagar o transporte. Então, quer dizer, a coisa vai afunilando e vai tendo problema lá em cima. Então, nós precisaríamos ter mais dinheiro na educação. Precisamos jogar mais dinheiro na educação. Devia ter um acordo entre União, Estado e municípios para poder realmente substanciar pessoas que estivessem baixa renda, que estivessem estudando fora da cidade, porque a escola, a cidade não tem universidade, não tem faculdade. Então, o município seria aí alicerçado pelo governo federal e estadual para poder mandar os seus alunos para a escola. É isso que tem que ser feito. Educação tem que ser incentivada em todos os níveis. É isso que tem que acontecer. Está certo ou não? Existe a alternativa lá em Américo-Brasiliense. O Lucas está até tentando contato lá com o Departamento de Educação. Depois a gente pode pegar mais detalhes. Quem não consegue viajar com o ônibus fretado pode viajar pelo transporte regular. E aí, neste caso, pagando meia. Pagando meia. Mas que no final das contas sai quase a mesma coisa. Deve sair praticamente a mesma coisa. Mas seria interessante se realmente a gente conseguisse falar no Departamento de Educação para saber se vão dobrar mesmo esse valor. E por que a necessidade de passar de R$ 100 para R$ 200? Porque é uma contribuição que o aluno dá. Porque a Prefeitura arca, claro, com a maioria dos custos desse transporte. Cada aluno vinha pagando R$ 100 para essas viagens. Agora a Bianca está dizendo que vai passar para R$ 200. Será que é isso mesmo? A gente vai fechar contato lá com o pessoal da educação. São muitos ônibus diariamente de Américo para cá para as escolas técnicas e ensino superior. Que é necessário para a cidade. A cidade não cresce se não tiver uma população instruída. Essa matemática que eu não entendo. Você não pode computar só o custo de R$ 200 que a Prefeitura está se livrando. Você tem que pensar no custo social de você inviabilizar, que a população estude, que a população se qualifique, que a cidade se desenvolva, que a cidade cresça. Essa conta é que precisa fechar no final das contas. Lucas, o que diz a Prefeitura de Américo por meio do Departamento de Educação? Vai ter esse reajuste mesmo no valor da contribuição que o aluno dá para se deslocar de Américo para Araraquara para estudar, Lucas? A empresa que faz o transporte, ela opera por quilometragem. Então a Prefeitura, este ano, segundo o Departamento de Educação, terá um custo de R$ 400 por aluno. E como não há limitação, ou seja, todo estudante pode requisitar o transporte, a Prefeitura não tem como custear todos de uma vez. Então a contrapartida é necessária. Houve uma reunião no Departamento de Educação e foi decidido que se o estudante for registrado no Cadastro Único e se tem mais de um filho estudante, o valor desta contrapartida é reduzido. E a nota conclui dizendo que o valor da contrapartida terá, de fato, um reajuste este ano e o valor ainda será divulgado em decreto que será publicado. Então é isso. Oficialmente vai ser publicado em decreto, mas o que já há de informação, de comentários que chegou para a Bianca, que é mãe de dois estudantes, vai passar de R$ 100 para R$ 200, no caso de um único filho estudando. Quando tem dois, como disse a nota, o valor é reduzido. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.